Desistiu a ti, tu não pensaste não Desististe de mim, e do nosso amor Sem sequer uma explicação Tinha perdido o amor da minha vida Esperar pra mim virou uma bonita Mas percebi que não era assim Pois tu não virou nada Goçava, meu portanto nem ligavas Eu borravi, mas tu continuava Achando que tu realmente me amavas Não me amavas, mas hoje eu não me enganas Eu não vou ser aquela que tu só chamas Mas eu preciso então cuidar tua cama Vai, 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 vai Descubri, que me senti jogar Agora que eu me entendi Alguém sabe amar O que você perdeu Isso mesmo, Senhor, que tá bom Estraga o que tá bom Estraga o que tá bom Estraga o que tá bom New hit, camisou O que tá bom? Obrigado.